Opa galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu trago aqui novidades que foram lançadas aqui no Roxy League, né? Hoje vai ficar aí por cerca de uma semana, não lembro agora se era uma ou duas, mas... Bom, nesse próximo semana tem o GP, acho que de Miami, alguma coisa assim da Fórmula 1, né? E, inclusive, tinha assim também anunciado lá no Fortnite, dá uma parceria entre o Fortnite e o Larry Hamilton, que é um dos pilotos aí da Fórmula 1, e não vai ser diferente aqui no Roxy League, também vai chegar aqui, né? Itenzinhos do Hamilton aqui no Roxy League, gente! Temos aqui Decalc, Roda, Rastro, Bush, também o título, tá bem da horinha aqui os itens, né? E, bom, se vocês forem comprar, não se esqueçam de vir aqui na loja de itens e usar o código KABALAMARK, ajuda demais o canal, né? Lembrando que os itens da Ford também estão aqui, né? Logo, logo vão sair, e o do Relâmpago vai ficar por mais uma semana aqui na loja, né? Mas, bom, aqui, ó, temos na aba aqui os itens do Hamilton, nesse caso aqui temos um packzão aqui por mil créditos, né? É, nesse pack aqui, ó, vem esse Decalc que é universal, gente, é bem bonito esse Decalczinho aqui, tá bem da hora, você consegue equipar em qualquer carro, né? Tem uma leve animaçãozinha, não sei nem se dá pra notar muito bem, mas bem bonito assim o estilo, né? Temos aqui também uma rodinha, olha só como que é a rodinha. Tem aqui o buchezinho dele, bonitinho as cores, o rastro é na mesma pegada aí do buch, né? Bannerzinho aqui dele e também o título. O packzão aí tá bem da hora, e como eu disse, é universal, né? Você pode equipar em qualquer carro, Feneca, o que tem, o que vocês quiserem. E tem também esse pack de 1500, que é a única diferença aqui do veículo que tem em roxo, né? Que aí fica tudo combinando igual como tá aqui na fotinho, né? Mas bom, gente, essa é a novidade em si, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Valeu, galera, falei, fui, é nóis!